Caderninho da Bel, com Bel Pessi. Muito bom dia pra você, Bel Pessi. Bom dia, Milton, e bom dia, ouvintes. Hoje nós temos aqui mais uma mensagem de uma ouvinte que pediu para não ter o seu nome divulgado aqui na nossa programação e, claro, nós vamos respeitar. Ela é casada, tem 23 anos, diz que realiza uma série de tarefas, trabalha, descreveu tudo isso no seu e-mail. E coloca lá, eu sempre corri atrás dos meus sonhos, desde jovem. Aliás, ela continua sendo jovem porque tem 23 anos. Hoje tem um objetivo, estudar para concursos. O problema é o seguinte, ela não consegue mais focar 100% nessa tarefa. Diz que se perde nas redes sociais, nas outras tarefas que exerce e quer que você a ajude a resolver esse problema, Bel Pessi. Legal, estou com algumas dicas aqui. Primeiro, eu quero falar de algo mais amplo, que eu acho que é sempre importante quando a gente diz que tem uma tarefa que a gente quer muito fazer, por exemplo, eu quero muito passar em concurso, muito. Mas se você não consegue focar nisso, talvez o seu propósito, o seu porquê, não esteja tão claro para você mesmo. Então, eu acho que vale parar, vale analisar se está claro o custo de não fazer o que você está se propondo a fazer. Então, tem esse primeiro momento que é mais amplo, que todo mundo pode pegar, analisar o seu dia, entender para onde o tempo está indo, tentar também entender, poxa, por quê? Se é o que eu mais quero fazer, eu não estou conseguindo fazer. Então, existe isso. Agora, eu queria aproveitar e dar dois exemplos claros de ferramentas específicas que podem te ajudar a gastar menos tempo nas mídias sociais, porque eu sei que é um problema pelo qual muita gente passa. Primeira coisa, existe uma extensão que você pode colocar no seu browser, então, não sei se você usa Chrome, se você usa Firefox, mas dá para procurar nos plugins. Isso lá no seu computador. No seu computador. Primeiro, tem um que se chama News Feed Killer. News Feed Killer. É um matador de notícias. Exato. É o de News Feed. Então, quando você instala isso, você acessa o Facebook, não dá para ver a notícia de ninguém. Fica travadinho. Fica só um negócio que você pode postar a sua mensagem no dia, mas você não fica vendo o feed da galera. Você não cai na tentação de ficar correndo lá a sua página no Facebook, por exemplo, não dá para ficar rolando o feed. Perdendo o seu tempo ali muitas vezes. Isso é uma dica. E tem alguns diferentes, né? Se você procurar por News Feed Killer, você vai achar vários. Tem um outro plugin que eu acho interessante também, para você que adora visitar sites que talvez façam você perder tempo, você pode redirecionar. Vamos supor, eu adoro algum site, gosto de visitar sites de fofoca, que seja, e não é o momento certo para fazer isso. Você pode redirecionar que toda vez que você entrar naquele site, vai para o site do concurso. Ou seja, onde você realmente vai ter que estudar. Exato. Essa é uma estratégia que a gente pode usar, então, em um determinado período. Quando a gente decide o seguinte, agora, nesse período, eu vou me preparar para aquele concurso, ou seja lá qual for a tarefa, utilizar, então, esses recursos tecnológicos que impedem a distração. Isso mesmo. Todo dia é um aprendizado, né? Para algumas pessoas vai super funcionar o News Feed Killer, outras pessoas o tempo nem era gasto no Facebook. Então, é um esquema de pegar todos os seus dias para conseguir crescer em direção do seu propósito. Então, para onde está indo o seu tempo? Está indo para o Facebook? Poxa, vou procurar alguma ferramenta que talvez me force a bloquear isso. Não está funcionando? Vou pensar em alguma outra coisa. Então, eu acho que o grande conselho é entender o que pode te trazer mais próximo, de conseguir colocar mais tempo naquilo que você tem que colocar e para que você consiga encontrar o propósito claro. Porque se você quer muito uma coisa, mas você não consegue encontrar nenhuma razão para fazer aquilo, talvez você não queira tanto aquilo. Então, eu acho que tem duas questões distintas. E por isso, até você está criando desculpas para não seguir naquele caminho. Quer dizer, fundamental aqui você pensar qual é o seu propósito. Perguntar o seguinte, por que eu quero isso? E aí, depois de ter essa resposta, você consegue talvez se organizar melhor. E a gente espera que essa sua dica ajude a nossa ouvinte. Aliás, se você que está nos acompanhando aqui tiver qualquer dúvida, pode ser sobre produtividade, foco, na área que você quiser, mande a sua pergunta que a Bel Pesce vai responder. Mande a pergunta para a academia. Olha a responsa, hein? A Bel, arroba cbn.com.br. Pode ter certeza que essa conversa vai dar certo. Muito obrigado, Bel. Até mais. Valeu, Milton. Até mais.